Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro retomou hoje a reunião com o Conselho de Governo. Do Palácio do Planalto, o repórter Glauco de Queiroz tem as informações. A reunião do Conselho de Governo começou às 9h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto. Esta é a primeira reunião do Conselho após o presidente Jair Bolsonaro ter cumprido isolamento e se recuperado da Covid-19. Essa reunião do presidente com todos os ministros do governo tem ocorrido, em média, uma vez ao mês, em 2020, e só não teve em julho, quando o presidente estava com o Covid. O último encontro foi há quase dois meses, em 9 de junho. O Conselho de Governo é coordenado por Jair Bolsonaro e formado pelo vice-presidente, ministros e outros membros do governo. Nesses encontros, o grupo avalia as ações e prioridades do governo federal. E a agenda do presidente segue hoje com mais reuniões. Ao meio-dia, com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e às 5h na tarde, com o ministro-chefe da Secretaria-Geral de Governo, Jorge Oliveira. Glauco de Queiroz, para o Governo Agora. Obras de saneamento básico, com pavimentação, instalação das redes de esgoto, micro-drenagem, foram entregues em Belforrocho, município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma obra que teve investimentos de 58 milhões de reais do governo federal. Sérgio Melo é morador de Belforrocho, na Baixada Fluminense, há mais de 60 anos. O aposentado conta como o município sofria com a falta de saneamento básico. Era muito triste mesmo, você vê as pessoas perderem os imóveis. Sérgio é um dos beneficiados de uma obra que já recebeu cerca de 20 milhões de reais do governo federal. Foram feitas ações de pavimentação, instalação de rede de esgoto e micro-drenagem, que é o escoamento da água da chuva. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou da cerimônia de entrega. Obras que dizem respeito à segurança hídrica, no caso de saneamento básico, adutoras, reservatórios, isso são obras para nós essenciais. Então, por isso é que nós estamos fazendo todo o esforço para retomar obras importantes como essa, porque sabemos do impacto que isso gera para a população como um todo. Essa etapa marca a entrega de 70% das obras. A partir de agora, 90 mil pessoas de quatro bairros serão beneficiadas. A previsão de entrega dos trabalhos é para o início do ano que vem. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto